Eu vou te deixar e não vou mais voltar Na vida de solteiro eu vou continuar Eu vou te deixar e não vou mais voltar Na vida de solteiro eu vou continuar Eu vou te deixar e não vou mais voltar Na vida de solteiro eu vou continuar Eu vou te deixar e não vou mais voltar Na vida de solteiro eu vou continuar Na balada, cabaré E nessa noite toda eu vou dar um rolé Na balada, cabaré E nessa noite toda eu vou dar um rolé Chama que a maldade tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo Eu vou dar um rolé Chama que a maldade tá com tudo, tá com tudo Eu vou dar um rolé Chama que a maldade tá com tudo, tá com tudo Eu vou dar um rolé Chama que a maldade tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo Eu vou dar um rolé Eu vou te deixar e não vou mais voltar Na vida de solteiro eu vou continuar Eu vou te deixar e não vou mais voltar Na vida de solteiro eu vou continuar Na balada, na baré E nessa noite toda eu vou dar um rolé Na balada, na baré E nessa noite toda eu vou dar um rolé Chama que a maldade tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo Eu vou dar um rolé Chama que a maldade tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo Eu vou dar um rolé Vem, vem, isso é pão da marinha